Mas em Fernandópolis, dois homens foram resgatados nestas condições, em condições análogas ao trabalho escravo. E lá então eles encontraram esses homens e eles foram retirados desse local e levados para um alojamento. Eles trabalhavam numa espécie de empresa de milho, acabavam debulhando o milho para a produção de pamonha. Esses homens estavam ali trabalhando em condições precárias, o espaço era muito pequeno e extremamente sujo. Nós conversamos também sobre essa situação e sobre essa diligência feita também no dia de hoje pelo Ministério Público do Trabalho, lá em Fernandópolis. Vamos ouvir. Além de responder a um inquérito civil em que ele assinou um termo de ajuste de conduta para que Doravante não volte mais a incidir nessa situação sob pena de multas pesadas, que constam desse termo de ajuste de conduta, ele irá responder pelo crime de trabalho escravo, porque foi o que nós verificamos lá. E além de responder pelo crime de trabalho escravo, ele vai ter que se entender com as leis trabalhistas, vai ter que deixar tudo acertado para os funcionários e se for reincidente a situação fica mais séria ainda. Então são essas informações, Nelson. Nós preparamos uma reportagem especial acerca de todo esse assunto, de toda essa operação feita tanto em Badibacite como também lá na cidade de Fernandópolis. O nosso telespectador pode acompanhar amanhã no Balanço Geral, 10 para meio dia. Tá certo, já fica o convite e até porque é um alerta importante que serve, Yuri, nesse momento, para outros empregadores. Você sabe que quem está enraizado no Brasil sabe das leis trabalhistas e não se sujeita a trabalhar numa carga horária elevada, sem remuneração devida. E aí a gente tem muita mão de obra que está vindo do exterior, eles vêm tentar a vida aqui por conta de uma série de situações no estrangeiro e muitas vezes, para não passar fome, literalmente, acabam se sujeitando a trabalhar nessa situação. A gente não pode julgar isso, mas é o que de fato acaba acontecendo. O Ministério do Trabalho e todos esses órgãos envolvidos estão de olho, porque o empregador tem que oferecer condição da pessoa se adaptar, ter oportunidade aqui, mas tem que pagar o justo, oferecer a carga de trabalho justa e não podemos permitir nem tolerar a exploração do trabalho, de forma nenhuma. Yuri, obrigado, parabéns pela cobertura. Então fica o convite amanhã, nosso primeiro produto, Balanço Geral, com o Sandro Pires e a nossa equipe, você vai ver outros detalhes dessa reportagem. Júri, brigadão, bom descanso para você.